De mil pessoas no estádio, foram 400 quilos Jefferson de alimentos que foram recolhidos nesse projeto Água no Pote, organizado pelo Valões. Então a receptividade lá, excelente, o povo um carinho muito grande que eu tenho certeza que os telespectadores vão poder ver, o Felipe vai editar alguns trechinhos do jogo. E um detalhe, o nosso time está invicto Jefferson, invicto, até agora não ganhou de ninguém, o jogo foi 7x1, a previsão era que fosse mais ou menos uns 10 gols, agora o nosso time foi desfalcado também e vocês vão poder acompanhar a partir de agora alguns trechos que foram feitos pelo cinegrafista lá da cidade de Santana de Ipanema. Inclusive tem alguns detalhes também, tem o nosso cinegrafista, o Cabelinho, o Edmilson Cabelinho também, contundido pelo companheiro Valões que parece, eu não sei se o óculos dele caiu na hora do jogo, deu-lhe uma bicuda na canela do Cabelinho, que coitado, está com a perna engessada. Valões também, troncho todo para chutar o pênalti, estava sem força, coitado, acho que não tinha comido direitinho, né? Então foi realmente uma festa gostosa, nós perdemos de 7x1, agora o que valeu mesmo foi a brincadeira, o povo de lá, como sempre, todas as vezes que nós vamos naquela cidade, na Santana de Ipanema, somos bem recebidos por aquela gente tão hospitaleira e cordial com a gente que faz o programa Fica Alerta, com toda a equipe da TV Pajussara. Preste só atenção em alguns trechos, eu não vou contar o que foi que aconteceu não, porque senão muita gente vai se dar mal, viu? Devido aos bastidores lá no hotel, mas acompanha, acompanha com a gente aí um trechinho dos melhores momentos desse jogo, dessa goleada que a gente levou de 7x1. Nesse exato momento vai começar o jogo, o time do Fica Alerta se aquecendo no vestiário, está aí a população esperando a grande expectativa para que comece esse jogo, realmente é um time que aonde chega, toda a torcida pode esperar, é goleada na certa, é goleada contra o Fica Alerta, meu filho, esse time vai ter que treinar e treinar bastante. Está aí o pessoal, a multidão, a população da cidade de Santana de Ipanema, esperando a qualquer momento, dali o locutor, a qualquer momento pode entrar esse time, é um time campeão, dame, dameão, entrando com a bola, filho, você segura a bola, vem lá, craia também, ademiu os cabelinhos, se aquecendo, porque eu não sei, porque já está bêbado o Henrique também, minha nossa senhora, esse daí, não, esse daí ainda está tirando a remela dos olhos, nosso companheiro Felipe Valões, epa, não, Fernando também, Fernando, o time todo completo. Está aí, o time do Fica Alerta entrando, isso, vem Jernan Lopes, ai meu Deus do céu, deixa, larga a mão dessas meninas, meu filho, você foi aí para jogar bola, Ricardo Saúba, esse é o destaque, esse é o destaque, eu não posso comentar o que foi que ele fez, meu Deus do céu, Odilon, Odilon foi para fazer volume, não saiu do banco de reserva. Está aí, as fietes que estavam dentro também do vestiário, para acompanhar toda a organização do time, toda a organização, está aí preparado para a foto, a foto oficial do time que perde de goleada. Toda a equipe concentrada, teve a recepção na noite anterior, eu não posso contar o que foi que aconteceu, mas está ali, olha ali, Damião, toda a equipe, toda a equipe junta, aquecida, lacraia, sucesso total. Na cidade de Santa Anipanema, bate a foto. Agora vem o time local, o time da Raio do Cidade, opa, meu Deus do céu, Fernando Valões, o que é isso, filho, para a imagem, congelou. Fernando Valões, filho, a meia é abaixo do joelho, agora ele vem troncho, uma meia maior do que a outra, minha Nossa Senhora. Olha a coisa, sexo, o Fernando Valões, não é brincadeira, esse é o time, esse é o time campeão. Campeão, olha, 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 que a gente vai treinar e vai haver revanche, vai entrando o time da Raio do Cidade. O time campeão, está ali a torcida, Fernando Valões, prefeito, nosso amigo Marcos Davi, olha só, olha só, entra o time, time campeão. O pessoal vai apontando, não sabe quem é quem, não sabe se joga, se não joga. E aí o time já apresenta em campo, nosso amigo Dami, Damião, correndo, que é isso, filho, está correndo atrás das bolas. O Damião, o Damião que está fazendo o seu aquecimento, olha só o aquecimento, um calor infernal na cidade de Santa Anipanema. E está aí Edmilson Cabelinho, nosso cinegrafista, cinegrafista do Pique Alerta. Epa, epa, peraí, repete de novo que eu não escutei direito, como é que é Cabelinho? Vai ficar na reserva, né? É, estou esperando a reserva. Ah, não. Filho, o time veio aqui, foi para jogar, não para se divertir, a festa tem que continuar e vamos começar. A partir de agora, a bola rola em campo. Agora, penalidade, penalidade máxima contra o time do Fique Alerta, Fernando Valões no aquecimento, ele se prepara com a sua meia tronça, ele vai bater. Meu filho, o que é isso? Eu não acredito. Mostra de novo, Fernando Valões, meu filho, engrossa essas canelas, talvez o problema fosse na meia. E foi escanteio para o time da Rádio Cidade. Vai o jogador preparando a bola com todo carinho, ajeitando a gorduchinha para bater para o gol. Vamos ver. Olha, chutou. Foi lá a bola, entrou, gol. Gol! Da Rádio Cidade. Eu não acredito, gol olímpico, mas que goleiro fraco é esse, meu filho? É o primo do Felipe, eu não sei não, o time fraco. E agora com vocês, a imagem de Jernan Lopes, o lobo solitário. O que é que este rapaz está fazendo com essa basqueteira em um campo de futebol? Filho, não é basquete não, é futebol, ele mexe as perninhas para um lado, as perninhas para o outro. Será que este rapaz está acordado? Eu não acredito. Olha, o jogo é como todo mundo está vendo, né? A gente foi convidado por Valões para se apresentar aqui, nessa data, nesse momento. E a gente fez aquele esforço, né? Apesar da idade, 47 anos, jogado no meio desse menino, mas a gente tinha que fazer todo o esforço para que esse espetáculo fosse aí, esse show como está sendo aí agora, com essa nova turma que entrou no segundo tempo. Então, para nós é uma grande satisfação, inclusive essa partida com o grupo do Fique Alerta, a gente é uma grande satisfação participar e também receber esse pessoal aqui em nossa cidade. A gente agradece de coração a participação de todos que se envolveram para que esse evento fosse realizado e desejando boa sorte a eles, que vê se faz mais algum, mostre mais algum talento aí e reverta esse placar que está nesse momento de 7 a 0. Parece que estava dando tudo errado em Santana do Ipanema para o time do Fique Alerta. A Jernã Lopes pegou o microfone, boicotaram ele, microfone não funcionou. Jogou tanto, correu em toda extensão do campo que perdeu o solado da sua basqueteira. Daí com detalhe se encontram essas duas basqueteiras na cidade de Santana do Ipanema. Com chulé e tudo, ele distribuiu para a multidão a sua basqueteira sexo. A festa foi tão boa que nós tivemos até a presença do loirão do Brega dentro do vestiário. E isso acontece o quê? Que do primeiro tempo para o segundo tempo, enquanto a gente tomava um banho, relaxava, o técnico passava as instruções, o loirão do Brega fazia aquele som para a galera da TV Pajussara. Está aí todo o assédio da multidão que compareceu, prestigiou o time do Fique Alerta, o time da TV Pajussara contra o time da Rádio Cidade. E está aí, todo mundo fazendo aquela festa, o assédio, a população curtiu bastante e participou da festa, levando um quilo de alimento não perecível. Com certeza no segundo tempo o time vai voltar melhor. Está aí o nosso companheiro Felipe Valões, que não jogou nada, jogou uma porcaria no campo, ele foi para o gol com uma garrafinha de refrigerante. Filho, que cara feia é essa? Não lhe deram comida não? Eu não acredito, eu não acredito. E como sempre, o nosso companheiro, o talismã, Dami Damião, se fazendo presente e fez uma massagem no Felipe Valões, para ver se ele conseguia segurar a bola. Oh, meu Deus! Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito também. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. O que o ser humano é capaz Você não sabia, eu soube através dessa pessoa aqui Que você não sabia que ela estaria aqui Mas como ela está, olha o ponto onde ela chegou E aí, Damião? Que bíblia abusada, senhora, né? Ah, a senhora me entregou, mas ele vai me ver Vai aprovar com certeza E já marcou nas pecinhas Já marcou no carnaval a minha fantasia E vai ser sempre, sempre de índio E a nossa amiga aqui, Lacraia Que está Light e Dait Os dois, né? Light e Dait Então, Lacraia, minha filha Qual é o ponto da sua vida? Respeitar tudo e qualquer pessoa sem preconceito Ah, a senhora não é prática, mas sabe me chamar Ai, estou me alisando aqui atrás Olha o ponto, olha o ponto Do perfeccionismo do Damião Ele é muito perfeito Pois é, e a senhora me chamando sempre de velha, né cachorro? Não, mas não tem o ditado que panela velha faz comida boa? Pois é, Lelega, nós duas fazemos cada comida maravilhosa Ah, tá certo Não, mas não tem o ditado que panela velha, né? 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 Tchau!